E aí E aí Tô aqui Tô com você O cara tava bem ali ó O cara tava bem ali Ainda eu tenho Tem um 4 coisa tipo Tô usando um aqui Foda pra gente comprar lá o O seu companheiro de equipe Tá acabado Voltando pra base Mais colete Colete Eu não tô achando a série aqui Foda Foda Foda